E aí pessoal, tudo beleza com vocês? PJ por aqui para mais um vídeo no nosso querido canal Money na Net, o canal que te ajuda a ganhar dinheiro na internet com sites e aplicativos, para te ajudar a levantar aquela graninha, para você comprar um lanche bem gostoso, para você colocar gasolina na sua moto, ou quem sabe estratégias para você conseguir até pagar suas contas, pagar suas dívidas e levantar uma grana boa aí, beleza? Olha só. E o vídeo que eu quero trazer para você hoje, aqui e agora, é sobre esses 5 aplicativos que você está vendo aqui na tela. Alien Run, Blockchain, Free Bitcoin, Free Bitcoin Cash e Free Litecoin. Então pessoal, esses 5 aplicativos são de um mesmo desenvolvedor, então eles são interligados, tá bom? O desenvolvedor é a Bitcoin Aliens, você pode pesquisar na Play Store e baixar todos esses aplicativos. Então vamos aqui para mostrar rapidamente para você como funciona esses aplicativos. O Free Litecoin, você já sabe que o que você vai ganhar aqui é Litecoin, tá bom? Quando você for baixar ele e se cadastrar, deixa eu dar uma baixadinha aqui no volume. Quando você for baixar ele e se cadastrar, você vai colocar a sua carteira de Litecoin, você pode colocar o seu e-mail da Coinbase, tá bom? Não tem problema, eu fiz isso, coloquei meu e-mail da Coinbase e está tudo suave. Você vai clicar aqui em Early Coin Avaliator, é isso aí. E vai clicar em Spin Prizes. Tirar essa barrinha daqui, com licença. Se você acertar um dessas bolinhas de L aí, tá vendo? Você ganha um prêmio maior. E nisso você vai jogando, jogando até acertar todos esses balõezinhos de L. E tentar acertar esse L rosinha aqui de cima para ganhar aqueles prêmios lá de cima. Mano, é bem bacana isso aqui, eu gosto de jogar só para passar tempo mesmo, mas eu não sou muito fã de jogo. Eu só estou aqui jogando mesmo para mostrar para vocês. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, talvez jogaram um tempo, desistiram. Mas está na hora de voltar, hein? Está na hora de voltar. Os links para todos os jogos que eu vou passar aqui vai estar na descrição. Então vamos lá. Quando acabarem suas rodadas, você clica aqui em More Spins. Vai aparecer uma propaganda para vocês, tá bom? Então eu não vou ver essa propaganda aqui para não perder tempo nesse vídeo. E cada propaganda que você vê, você ganha mais 3 ou 2 chances rodadas, spins. E você vai jogando até você conseguir diariamente um prêmio alto, né? Saindo desse aqui, vamos para o Free Bitcoin Cash. Deixa eu voltar aqui. Porque como eu disse para vocês, esses jogos são vinculados um ao outro. Espera aí, não achei aqui como é que saiu esse jogo, mas tudo bem. Vou sair daqui. Fechei ele. Free Bitcoin Cash também é da Bitcoin Aliens. É a mesma coisa. Clicou aqui. Orclaim. Avaliei bom. Clicou em Spin. E aí vai fazer rodadinha. Tem que aparecer nessas notinhas prateadas de Bitcoin Cash. Para você conseguir chegar ao nível de cima ali, né? Alcançar essa notinha dourada de Bitcoin Cash. E ganhar um daqueles prêmios lá de cima. Da mesma forma, para você ganhar mais spins, você vai clicar em More Spins. Assistir uma propaganda. Eu não vou fazer propaganda aqui para o Limpe Trade. E ganhar spins e rodar, beleza? Vamos lá. Da mesma forma, você pode cadastrar seu e-mail da Coinbase, tá bom? Free Bitcoin. Esse aqui é o que tem mais conexões, pessoal. Por quê? Nesse Free Bitcoin, meu balanço é 109 satoshis. Como eu disse, eu não jogo muito. Você vai clicar aqui em Client Now. Escolher o nível. Classic, Molder ou Crazy. Vou aqui no Crazy. E alcançar essa palavrinha Big. Quando você alcançar essa palavrinha Big, você vai concorrer a um daqueles prêmios ali na parte de cima, beleza? Para você conseguir mais jogadas, vai ser sempre assim. Você clica aqui em Get Another Choice. Get Another Choice. Vai assistir uma propaganda e vai conseguir uma jogadinha a mais, beleza? Saindo dele aqui, deixa eu fechar. A gente vai para o blockchain. Ele já é mais um game mesmo, tá bom? Esse blockchain aqui, ele é um game mesmo. Não é aquelas roletinhas dos últimos três aplicativos. E ele é vinculado ao Free Bitcoin e ao... Aquele... A Lean Run. Porque os três... O prêmio dos três é Bitcoin, então os três são vinculados. Vamos aqui no blockchain. Clicou em Play Now. Você vai se conectar com a sua carteira da Coinbase também. Acho que nem precisa porque os três são vinculados, né? Como eu disse para você. Clicou em Start Game. O que você precisa fazer? Você precisa colocar um bloco em cima do outro. Tá bom? Vamos lá, demonstração aqui rapidinha. Até chegar no próximo nível. Ai, meu Deus do céu. Você precisa montar dez blocos desses, um em cima do outro. Dez, sete, oito, nove, dez. Cheguei no dez, continuo. Vou para o próximo nível. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficando mais rápido. Seis, sete, foi. Nove, dez. Parece fácil, mas o nível três tem que ficar mais chato ainda. Opa, foi, foi, foi. Ah, errei, viu? E aí, o que acontece? Você não completou esse nível? Então, você vai clicar em Claim no último nível que você passou. E vai ser sorteado com um desses prêmios. O médio, o mínimo ou o maiorzão? Tem quatro satoshis. Hahaha, pouca coisa, né? Mas agora, a gente vai para o outro jogo. Vamos para o último, que é vinculado, como eu disse para você. O Free Bitcoin, o Blockchain e o Alien Run são vinculados. Então, a contagem de Bitcoin, de satoshis, na verdade, né? A contagem de satoshis de um vai aparecer no outro. Vamos lá? Play. Como funciona o Alien Run. Esse também é um estilo mais de game. E é um dos games mais legais que eu achei até agora. Porque o Alien Genazinho sai correndo. Quando tiver essas duas setinhas, quer dizer que se você pular, você vai ficar grudado em cima. E, por novamente, você fica grudado embaixo. Você não pode deixar bater. Porque se bater nessas paredes aqui, o Alienzinho morre. E se morrer, já era o seu game. Pulou. 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 Não é tão difícil, não. Só precisa ser esperto, ter raciocínio rápido. E nessa última faixinha ali, pretinha, é onde você conclui o nível. É um jogo de obstáculos. Corrida e obstáculos. Você tem que fugir dos obstáculos e alcançar aí o final da trilha. Não é difícil. E é bom que você treine o seu raciocínio. Concluindo todas essas fases, vocês vão concorrer esses prêmios aqui de cima. Tá vendo? 4, 7, 20, 11, 7, 3, 3. Eu não gosto muito desses jogos de ganhar criptos aí. E eu acho que esses prêmios são muito baixos. Mas, eles querem é que as pessoas saquem mais tempo jogando. Então, é uma estratégia deles, beleza? E era só isso mesmo que eu queria passar pra vocês. O link pra você baixar os 3, os 3, ó. Os 5, tá na descrição. E é só isso mesmo. Sem mais enrolação. Falou, ficou Deus, até mais.